Seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um dia, mais uma terça-feira, 8 e 17 da manhã. E esse é o programa Literia Fácil. Nesse programa, eu mostro alguns trabalhos, como é que eu faço aqui na minha oficina, a rabeca de hiperdição. Dou dicas de como é que se utiliza alguns tipos de vernizes, os tipos de madeira que eu utilizo aqui na oficina. Eu sou o Leonel Mourão e hoje eu vou estar falando, mostrando para vocês, aquelas pessoas que, você que está aí pensando em ser luthier, quais são as vantagens de ser luthier, vou falar assim para mim como é que eu vejo, como é que tem sido na minha vida ser luthier. Aqui eu estou com alguns instrumentos, coloquei aqui, para decorar um pouco o fundo aqui, tipo de trabalho que eu exerço aqui na luthieria. Então, a luthieria, a primeira coisa de vantagem que nós temos como luthier é a autonomia. fazer esse trabalho de luthier, de artesanal, fazer instrumentos musicais, além de trazer uma satisfação de a gente fazer um instrumento musical, como a gente tem a live de quinta-feira, que é o Papo de Luthier, de pegar, você que ainda não assistiu, está disponível no YouTube, essas lives. A grande maioria das pessoas que foram entrevistadas falam do prazer de fazer instrumentos musicais, de ver o instrumento depois de pronto, fazer o som que o instrumento tem, e a satisfação de ver aquela pessoa que adquire aquele instrumento, toca aquele instrumento e gosta do som daquele instrumento. Além disso, proporciona essa autonomia, que a maior parte das pessoas que trabalham de forma autônoma mesmo, fazem o seu próprio horário. Então, o luthieria pode fazer o seu próprio horário, não tem aquela rigidez no horário, como um emprego fixo, por exemplo, um emprego tradicional. Esse emprego autônomo que a luthieria proporciona, ele proporciona essa autonomia de horário. E isso não quer dizer também que você vai trabalhar menos ou mais, isso vai depender da pessoa que exerce essa função. Eu já fui professor, dei aula nas escolas públicas, até o momento que resolvi me dedicar exclusivamente à luthieria. Fazer trabalho, dava aula de música nas escolas, e comecei a me dedicar mais à luthieria. E assim fiquei tendo essa possibilidade também de ser um pai mais presente para os meus filhos, que é uma outra vantagem. A minha oficina, durante muitos anos, mais de 10 anos, foi em casa, no fundo de casa. Então, eu tive essa possibilidade, hoje meus filhos estão com 14, 12, 14 e 11 anos. Então, eu tive esse grande prazer de conviver com meus filhos, de ver eles crescendo. O que, na maior parte dos casos, eu como professor, eu convivi com crianças que não viam os pais. Porque os pais saíam cedo, a criança ia para a escola. Algumas vezes, quem levava era a funcionária, que levava e buscava também. Então, os pais trabalhando, às vezes chegava tarde, em casa tarde da noite, 8, 9 horas da noite, passava o dia inteiro, chegava a noite cansado, não quer nem brincar com o filho, nem nada. Então, perde a convivência com o filho. Isso é uma coisa que, para mim, tem um valor muito grande. Eu ter tido essa possibilidade de conviver com meus filhos. Nessa primeira infância deles. A idade ali dos... Desde bebê até essa idade que eles estão hoje em dia. E isso eu vejo, hoje em dia, a convivência que eu tenho com meus filhos, o relacionamento que eu tenho com meus filhos, é assim, eu vejo outras pessoas, vejo que é muito diferente. Muito diferente, porque meus filhos tiveram pai e mãe presente. Em casa não foi, às vezes o pai fica envolvido com o trabalho, a semana toda, às vezes só no fim de semana que vai ver o filho, quando consegue passar um tempinho com o filho, é num churrasco, aí já está os amigos lá, quer dizer, ele passa com o filho, mais ou menos, né? Então, essa capacidade que a luteiria... Capacidade não, vamos dizer assim, esse prazer que a luteiria proporciona pra gente indiretamente, que é essa convivência familiar, também a autonomia de horário, por exemplo, eu... Às vezes eu preciso resolver algum assunto e eu posso ir resolver tranquilo, porque eu não tenho um compromisso com a outra pessoa, né? Quando a gente é funcionário, a gente não tem essa possibilidade. Às vezes, eu lembro quando eu trabalhava como professor, que eu não podia, nem ir no médico praticamente, porque tinha uma sala de aula lá que estava dependendo de mim chegar lá, do diretor da escola estava dependendo de mim chegar lá, então nem no médico, às vezes eu não tinha condição de ir assim, no momento que eu estava querendo, ir no dentista. Então, assim, quando a pessoa é funcionário, ela tem essas limitações, né? Diferente de quem é autônomo. A pessoa autônoma precisa resolver um assunto, o carro quebrou, ele não precisa ficar nervoso, preocupado, ah, o que eu vou falar pro chefe? O que eu vou chegar atrasado? Eu vou cortar meu ponto? Não tem esse terror. Então, o que acontece? A pessoa sente menos estresse, fica menos estressada, porque a pessoa, ela faz o horário dela, ela não tem, o compromisso dela é com ela mesma. Além do horário, nesse sentido de fazer o próprio horário, de ter essa autonomia, de ter esse contato com os filhos, de poder fazer o seu próprio salário. Quem faz o nosso salário é a gente mesmo, porque a gente é autônomo. Então, vai depender do quanto a gente produz, né? Vender, a gente, eu, por exemplo, eu faço as rabecas que eu faço, aqui tem uma que tá semi-acabada. Eu faço rabeca continuamente, continuamente. Agora, na oficina aqui, eu tô com esta, que tá precisando colocar corda, essa que tá semi-pronta e mais duas que estão prontas. Então, assim, é fazendo e vendendo, fazendo e vendendo. E eu uso, vender na internet, nesses, nesses, nesses canais, né? Mercado Livre, OLX, tem vários, vários canais de escoamento de produção, que eu utilizo eles pra fazer o escoamento dessa produção, né? Aqui tem alguns arcos, né? Que eu tô fazendo também, que é pra essas rabecas, que eu tô com essas duas rabecas prontas, mas tô sem arco pronto. Que os arcos eu vendo separado também. Um arco desse aqui, ó. Um arco desse aqui, atualmente, eu tô vendendo a R$150,00. O arco avulso. Arco de Rabeca. Que é uma embuia, que eu consegui, era uma mesa de embuia, era uma mesa de embuia, e ela tava, a mesa tava, mesa muito antiga, ela tava, não tava prestando mais. Aí eu tirei o tampo dela, e aí quando eu mexi na madeira, que eu fui dar um trato na madeira, eu vi que era embuia. Aí eu falei, ah, então vou usar pra fazer instrumento, essa madeira aqui. Aí eu usei esse tampo, esse tampo dessa mesa, fiz algumas rabecas, fiz cavaquinho, esse cavaquinho mesmo é do tampo dela. É embuia, o tampo dessa mesa. E aqui é móvel. Então, a luthieria tem essas vantagens, de a gente aproveitar os materiais. Então assim, a gente faz o nosso salário. Se a gente quiser fazer, se o luthier quiser fazer um instrumento, só com material reciclado, ele faz. Se o luthieria quiser fazer um instrumento com madeira comprada em madeireira, ele faz. Se ele quiser fazer instrumento, colher na madeira, se ele tem essa possibilidade, mora numa região de interior, onde tem árvores caídas, ele pode ir lá, colher a madeira e faz o instrumento. Como tantos fazem, a gente vê e tem alguns vídeos na internet que mostram, alguns luthiers que fazem dessa forma. Cole a madeira, rabeca mesmo, até alguns luthiers que participaram do papo de luthier, que acontecem as quintas-feiras, às 8 e 17 da manhã, tiveram contando como é que eles constroem a rabeca dele. Escavada numa peça única. A rabeca escava essa parte aqui, com essas laterais, e o braço junto. Depois vem só cola o tampo, e cola as outras partes da rabeca. Não só a rabeca, tem a viola de coxo, tem outros instrumentos também, que podem ser feitos assim, instrumentos de percussão, como esse aqui. Isso aqui foi feito aqui pela gente. Isso aqui é uma arueira, que foi colhida no cerrado aqui, ela estava já semi-oca, e aí terminamos de escavar e fizeram esse atabaque. Então, são inúmeras possibilidades, de formas de construção de instrumentos. Além da construção de instrumentos, tem a parte de reforma também. Nós, luthier, somos muito procurados para a reforma, principalmente violão, que violão é o instrumento mais popularizado. Então, assim, 90% da população musical, aqui do Brasil, pelo menos, usa violão. A pessoa não sabe tocar nada, mas tem um violão em casa. Ah, tem um violão que eu ganhei de não sei quem, ou então que comprou o violão para não sei quem aprende a tocar, a filha, etc. E ficou lá o violão parado porque a pessoa não aprende a tocar. Até esses tem violão. Até quem não toca, tem. E quem toca, tem. Eu mesmo lá em casa, nós temos dois violões, que a gente, de vez em quando, pega para arranhar, né? Para tocar. Isso sim. Tem outras pessoas também, que tem mais de um. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui veio para consertar. Ele caiu e quebrou aqui tudo, ó. Quebrou essa parte todinha aqui da madeira. Inicialmente, eu achei que eu ia precisar tirar o tampo e colocar um outro tampo. Mas, como é um violão industrial, ele não tem um valor de mercado muito grande. não dá para a gente cobrar um valor, assim, muito alto. Então, o que eu fiz? Não afetou a estrutura aqui dessa lateral e essa madeira aqui, ela deu só uma... Ela descolou e deu uma amassadinha aqui. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi colar ele de volta e ajustar aqui dentro o reengrosso dele, que tinha descolado um pouco. Aí eu consegui passar cola lá e colar ele. E o braço tinha soltado. Aí eu colei o braço e aqui está faltando recuperar esse filete aqui da lateral. Aí eu vou recuperar esse filete. Depois eu vou dar uma lixa nele todinho. Pintar de preço de novo. Pintar aqui esse detalhezinho também. E passar o verniz aqui, nesses laterais aqui. e depois vou dar um trato na escala, que a escala está toda suja, né? Vai pegando gordura da mão e vai ficando esse pretume aqui, ó. Eu vou limpar isso aqui e pegar a escala, deixar zeradinho e vai ficar novo em folha. Dou um polimento no tampo e ele vai ficar novo em folha. Então, esse tipo de trabalho também tem trabalho de reforma, né? Surgem diversos trabalhos de reforma. Não é um trabalho, assim, que a gente rende muito dinheiro porque toma tempo. É um trabalho, às vezes, dá mais trabalho para você consertar um violão do que fazer. Às vezes. Então, a mão de obra que a gente cobra no trabalho de reforma é assim, é mais assim para cativar o cliente mesmo. Às vezes, muitas vezes, nem compensa tanto o investimento do tempo para consertar um instrumento, sabe? Mas, é um trabalho que a gente vem agregando, trazendo, aumentando, ampliando a nossa clientela. Então, a luteiria tem uma ampla gama de trabalhos que podem ser executados com essas técnicas de luteiria. Por exemplo, eu comecei fazendo tambor. Fazendo tambor que é um modo de construção mais simples. Eu comecei fazendo eles escavados, igual esse atabaque que eu mostrei para vocês. Então, o que de ferramenta eu precisava? Um machado, um facão e um formão em goiva, que é aquele formão que é redondinho assim. E aí, caducava esse instrumento todinho para deixar ele lisinho, raspava com o facão a madeira todinha, depois vinha com uma lixa e passava um verniz. Ele montava a pele. na época a gente não tinha a máquina de solda, a gente levava um ferreiro, ele soldava lá os aros de ferro para a gente, de fazia. E foi assim que eu fiquei no início, trabalhando algum tempo. Depois, eu comecei a fazer as rabecas, que é um outro instrumento também que não exige tanto equipamento para construção dele, tanto ferramental a rabecas. principalmente essa, esse modelo que eu faço, que é um modelo feito com folhas de compensado, né? Aqui é compensado, aqui é compensado. É igual a efeito esse aqui. Vocês não pensam porque é compensado. Não, esse aqui é um violão de anime, série performance, violão que deve custar uns, deve estar no mercado por volta de 900 reais, por aí. Violão de alta linha, esse aqui, não é aqueles violão estudante, não. Ele é interino compensado, lateral compensado, tampo compensado, fundo compensado, tudo é ser compensado. A maior parte desses violão que vocês encontram por aí, você olha assim, bonita madeira, é compensado. Você olha por dentro, você vai ver que a madeira às vezes é até outra da madeira que está por cima. quando a gente tira aqui, aqui são os captadores, que é a centralzinha de perfum afinador, e tal, e você regula, se você olha aqui a madeira, você vê que é compensado. quando quebrou aqui também dá para ver que é compensado. Então assim, essa parte da caixa acústica desses instrumentos, de uma forma geral, é compensado. Dá um som bom, a maioria desses instrumentos que vocês estão tocando por aí é compensado. Dá um som bom, vocês veem que o som é bom. Então assim, qual que é a vantagem de trabalhar com compensado? é que você não precisa de um equipamento igual esse maranhinho aqui que você está vendo aqui, isso aqui é um desengrosso. É nele que eu pego as tábuas grossas, que esse aqui não é compensado, isso é madeira mesmo, maciça. Tanto aqui, o ógno, esse mógno, essa imbuia, esses atentos, tudo maciço. Para mim deixar a madeira, a tábua fininha, assim, igual a esse compensado, eu passo ali, aquele desengrosso, aí vou desengrossando elas, desengrossando elas, até ficar na medida do tanto, na medida da lateral, que a lateral eu passo ela mais fininha um pouco que o tanto, e que o tanto de cima, o tanto de baixo, né? Então, para a pessoa ter um equipamento desse, esse equipamento aqui, eu adquiri um, faz uns dois anos, tem dois anos que eu adquiri ele, e é o momento que eu comecei a fazer esses instrumentos aqui, porque sem esse equipamento, se eu fosse fazer esses instrumentos, eu ia ter que fazer assim, com folha de compensado, né? Mas eu não estava querendo fazer esse tipo de instrumento assim, porque o valor de mercado é muito pequeno, a gente encontra cavaquinho desse aí, por exemplo, no mercado para comprar de aí, de quatrocentos, quinhentos reais o cavaquinho desse aí, feito de compensado, e é um instrumento que dá muito, mas muito mais trabalho do que fazer um desse aqui, porque esse aqui, a folha de compensado, essas lateralzinhas aqui, isso aqui é laminado de madeira, esse não é compensado não, é laminado de madeira, a gente compra bem fininho assim, então dobra, você dobra ele na mão, mas você não precisa de uma máquina para dobrar, não precisa de uma forma para fazer, ao contrário desse aqui, esse aqui, como é uma folha de madeira mais grossa, precisa de uma forma, molha a madeira, vai trabalhar com o calor para poder moldar a madeira, ele dá um tempo, depois vai ter que cortar o reengrosso todinho, colocar reengrosso nele, porque a pressão desse instrumento aqui é diferente da pressão das cordas desse instrumento aqui, esse aqui, as cordas vêm aqui, o cavalete, e puxa o tampo para cima, a pressão das cordas está puxando o tampo para cima, se não tiver reengrosso aqui, instrumento com reengrosso, esses de compensado, vocês já devem ter visto, alguns de vocês já devem ter visto, o instrumento de compensado, quando a pressão das cordas sobe, ele levanta o tampo aqui, tem casos da pessoa, às vezes descuida, tem um descuido e deixa ele pegar um pouco de sol, ele descola tudinho aqui, porque o reengrosso não colou o suficiente, não deu uma cola que usou também, não era uma cola de qualidade, às vezes, às vezes o próprio compensado, ele estufa, às vezes pegou umidade, ele estufa, aí ele abre, o compensado ele abre em dois, porque a pressão está fazendo assim, puxando aqui, a corda vem para aqui, sobe em cima aqui do rastilho aqui e faz uma pressão nesse sentido aqui, nesse sentido, então fica levantando, fazendo a pressão aqui, aqui não, aqui é o contrário, esse tipo de instrumento não tem necessidade de reengrosso, tem um solutier que usam reengrosso neles, faz igual o violino, o violino tem reengrosso também, eles colocam reengrosso para aumentar a área de colagem, mas ele não tem necessidade de reengrosso, por quê? Porque a pressão das cordas aqui vem em cima do cabelete e pressiona o tampo para baixo, é o contrário, a pressão está nesse sentido aqui, a corda vem presa aqui no estandarte e vem daqui e a pressão joga o instrumento para baixo, então ele tem uma facilidade muito grande para se fazer esse instrumento aqui, dos instrumentos de corda, é o que proporciona a maior facilidade para a construção nesse modelo aqui que eu faço, que é um modelo feito com tanto de compensado, lateral de folheado, né? É claro que essa, a forma de construção aqui do braço é a mesma para todos, para todos, isso aqui é geral, é igual para todos, esse aqui é de embuio, está vendo? Braço é de embuio, mas essa parte, a caixa acústica, que é o que às vezes demanda um pouco mais de tempo, se fosse no caso de um instrumento igual àquele, no caso de um instrumento igual a esse aqui, já não, o que demanda mais tempo é o braço, então ele tem essas facilidades, né? Então voltando ao objetivo dessa live, que é falar a respeito da luthieria, das facilidades que o luthier pode ter encontrado, as vantagens que tem da pessoa ser luthier, além dessa vantagem de ser uma atividade rentável que você pode fazer no espaço da sua casa, em qualquer espaço aí na sua casa, como eu no início eu fiz, eu iniciei com o trabalho de luthieria, fazendo as rabeca, no tanque de casa da área de serviço, colocava uma tábua em cima do tanque da área de serviço, ali era a bancada onde eu fazia as rabeca. Depois que eu terminava de trabalhar naquele dia, eu tirava a tábua de cima do tanque, guardava ela e aí o tanque ficava liberado para poder lavar roupa, fazer as coisas que precisava fazer. Então é uma atividade que não exige um grande espaço, para quem pretende iniciar, não exige um grande espaço. Eu vejo postagens aí no Instagram de ateliê, de luthieres, espaços bem pequenos mesmo, onde eles ali fazem os instrumentos deles. A gente passa a precisar de ter um espaço maior quando a gente começa a produzir instrumentos que exigem maior ferramental, maior quantidade de equipamento, igual nesse caso aqui que eu estou contando desses engrossos, para fazer esse tipo de instrumento, que é feito de folha de madeira maciça. A rabeca você faz, você tem essas duas formas, você pode fazer três formas, você pode fazer ela assim, de folha de compensado, você pode fazer um tampo de madeira escavado, um tampo de madeira escavado, e pode fazer também com folha de madeira assim, igual a esse instrumento, que passa no desengrosso a folha da madeira, depois recorta o formato da rabeca e coloca na forma, veja que essa folha de compensado, ela tem um avalado aqui, está vendo? Ela foi informada, o lado de trás é uma folha de embuia, o embuia é um pouco mais dura do que a samaúma, então ela pega menos, ela deforma menos, e ela está um pouco aqui, ela tem um pouco, é menos do que essa aqui, que essa aqui dá para perceber mais, eu vou fazer assim para você ver, então isso aqui eu molho a folha e coloco na forma para ela adquirir esse bojo, para formar esse bojo, dessa forma dá para fazer de madeira maciça também, da mesma forma, coloca lá, forma o bojo e depois se formou o bojo pode colar as laterais também de madeira maciça igual aquele ali, só que ele precisa da forma, aí madeira maciça você vai fazer as laterais, vai colocar na forma, deixar ela pegar o formato para depois unir uma com a outra, como é feito os violinos nesse sentido das laterais, no sentido da dobra da madeira, dessa forma do bojo, já não, o violino é escavado, né, daquele outro método. Então, existem essas possibilidades de construção desse tipo de instrumento, né, e é um tipo de instrumento que ele é muito versátil no sentido no sentido de dar os princípios, os passos iniciais para a pessoa se ingressar na luthieria, a pessoa que tem interesse em ser luthier pode já começar fazendo um instrumento assim, instrumento rabeca e já começar a ter uma renda, porque a pessoa pode iniciar sendo luthier fazendo outro instrumento qualquer, pode iniciar fazendo violão, cavaquinho, bandolinho, pode iniciar fazendo esses instrumentos também, né, só que vender um cavaquinho, um bandolinho, um violão para quem está iniciando é muito mais difícil, é muito mais difícil. eu falo por experiência própria que eu estou fazendo esses cavaquinhos, comecei a fazer tem um ano, até agora eu vendi esses cavaquinhos, eu vendi dois, dois cavaquinhos em prazo de um ano, então, e eu já tenho experiência aí, 20 anos de experiência nessa área da luthieria, então assim, já rabeca não, rabeca, quando eu comecei a fazer rabeca, desde que eu fiz as primeiras já foi vendendo, fazendo e vendendo, porque a rabeca pode ser um instrumento não muito conhecido, mas é um instrumento que ele tem essa característica folclórica popular, tem gente que compra para tocar, tem gente que compra para dar de presente, tem gente que compra para decorar a casa, então é um instrumento, sim, que tem uma permeabilidade na sociedade muito maior do que instrumentos que são únicos exclusivamente para tocar e para quem sabe tocar, porque uma pessoa que não sabe tocar, ela vai procurar um instrumento para comprar, geralmente o mais barato, porque ela vai iniciar a tocar, não sabe se vai gostar, o pai, por exemplo, vai comprar para o filho, mesma coisa, ele não vai investir um cavaquinho desse que eu venda mil e duzentos reais, ele não vai investir mil e duzentos reais para dar para uma criança, que não sabe nem se vai gostar, rapaz, esse jeito de criança nem cuidar direito de estragar o instrumento, ele vai procurar comprar aquele chinesinho de trezentos, quatrocentos, quinhentos reais, não sei qual é o preço que seja exato, tem diversos valores na internet, a gente acha aí instrumento de cento e cinquenta reais, são feitos na China, sim, de compensar, uma cola, colagem bem, é um instrumento descartável, estragou, não compensa consertar, é melhor você jogar fora e comprar um novo, porque um luteiro para consertar não vai cobrar menos de cento e oitenta reais, o instrumento custa cento e cinquenta, né, então tem esses aspectos que a gente, eu que já tenho experiência no mercado, sei, sei como é que funciona, né, às vezes a pessoa que está começando não tem essa experiência de saber, ah, mas esse instrumento eu posso, vou fazer, vou vender por quanto, por isso que eu evito de fazer o cavaquinho de compensado e eu vou competir com a China, vou fazer um cavaquinho de compensado e eu vou competir com a China, aí, é, é, o pessoal vai chegar lá e vai pagar quanto um cavaquinho, vou levar lá uma semana para fazer um instrumento para vender por duzentos reais, não tem lógica, né, não tem lógica, os primeiros vendem, mas por quê? Porque eles têm lá, a forma de trabalho deles lá é diferente, eles têm lá umas linhas de produção lá, muito, muito doida lá deles, por isso que eles conseguem vender instrumento a esse preço aí, é diferente da gente aqui, nossa realidade, né, do Brasil, né, e, já o instrumento feito de madeira, feito de madeira maciça, aí eu já vou estar escutando mercado, né, vou estar concorrendo no mercado com outros luthiers que fazem esses instrumentos, com um cavaquinho assim, feito desse tipo de madeira aqui, dessa forma, no mercado aí, de madeira maciça e tudo, vai encontrar por dois, três mil, quatro mil, cinco mil, vai depender do luthier, porque o luthier, ele vai vendendo, botando o preço no instrumento dele conforme ele vai adquirindo um renome no mercado, uma confiança no mercado, ele vai adquirindo aquela confiança pela aquela qualidade do instrumento que ele faz, ele vai adquirindo um renome, e aí o que acontece? Acontece aquele processo que é o processo do mercado, quanto maior a procura e quanto menor a oferta, maior o preço. Tem um luthier que eu conheço que tem lista de espera aí de um ano. A pessoa quer comprar o instrumento dele, tem que esperar ele entregar o instrumento de todas as outras pessoas para chegar nele. Então, ele pode cobrar ali cinco mil no instrumento, quatro mil, três mil, a pessoa que está começando já não tem esse mercado consolidado, mas já tem um, já entra num nicho que já tem uma valorização no mercado. Instrumento de luthier, ah, instrumento de luthier, todo mundo fala, ah, instrumento de luthier, aí sabe que vale aquele preço, porque tem a qualidade do material utilizado, que é importante, qualidade do material utilizado, e tem a qualidade do trabalho do luthier. às vezes a qualidade está na estética, às vezes a qualidade está na capacidade de ajuste do instrumento, né, luthier, que consegue deixar essa escala afinadinha mesmo, que às vezes você compra um instrumento, você compra um instrumento que a escala afina até o décimo primeiro traste, que é a primeira oitava. Quando ele chega na segunda oitava aqui, ele já não pega mais tanta afinação. Alguns já perdem a afinação um pouco, já logo na primeira oitava já perdem um pouco da afinação. É a forma como ajusta os trastes no instrumento. Então, todas essas coisas, o ajuste do rastilho, né, com os trastes, a capacidade de transmissão de som aqui do cavalete para o corpo do instrumento, também a qualidade da cola que usa para colar o cavalete aqui, que às vezes qualquer instrumento dá ali um pouco o cavalete solta. Qualquer coisinha o cavalete solta. Pega o instrumento, daqui a pouco descola o braço, porque a emenda, o encaixe do braço que é feito, um pouco semelhante a esse encaixe aqui, um pouco semelhante, mas ele tem uma outra característica, mas ele vai encaixado lá dentro. Esse encaixe aqui teve um instrumento chinês que veio para me consertar aqui, que ele não tinha encaixe, ele não encaixava dentro do corpo do instrumento, ele era colado só em cima, assim, o que segurava ele era o espelho que vem e deita em cima do tampo, a escala, né, a gente fala espelho porque usado na rabeca fala espelho, mas o instrumento igual o violão fala escala. é uma escala colada em cima do tampo e essa partezinha aqui colada direto na lateral. A gente usa o tróculo que é uma peça de madeira que vai dentro do corpo e aqui vem o encaixe que entra dentro do tróculo e isso dá uma resistência muito maior no instrumento. É que esse aqui eu já colhei, esse violão aqui eu já colhei, senão eu ia mostrar para vocês como é que é, esse aqui tem da Vianine, inclusive até um trabalho bem feito que eles fazem que é no tróculo tem o encaixe que ele é convexo e no braço o encaixe é côncavo então ele entra e por já naturalmente sem cola sem nada ele já trava ele já trava ele sai para cima mas não faz esse movimento aqui para cima ele sai porque ele engaveta aqui e aí com a cola ele fixa para ele não sair para cima mas aqui o braço não mexe nesse sentido depois que ele encaixou ele entrou lá com o convexo ele não faz esse movimento ele só faz isso aqui ele tira e encaixa é diferente daqueles que encaixam assim direto por pressão então tem esses detalhes que são detalhes importantes para quem está pensando tem o desejo de ser luthier de construir instrumentos musicais de entrar nesse mercado também de trabalho que é um mercado da música importantíssimo para renovação da música na sociedade na cultura de qualquer povo o luthier é uma peça fundamental para isso então e é uma profissão que perdeu nas últimas décadas perdeu muita notoriedade que teve em tempos passados que a luthieria não só a luthieria a gente vê que essas artes e ofícios que eram muito predominantes até o voto de 1940 1960 ali já estava começando o processo mais industrial dos instrumentos musicais e aí o luthier foi perdendo luthier sapateiro tanto de outros profissionais que fazem as coisas alfaiate mesmo as coisas artesanal manual trabalhos manuais o processo de industrialização foi tomando conta disso porque oferecia um produto semelhante não com a mesma qualidade exatamente por esses motivos que eu falei do material cola etc por um preço mais barato então hoje em dia a luthieria é uma é um ofício uma profissão que temos hoje em dia temos um curso superior tecnólogo superior não lembro direito o nome exato mas ele é superior na Universidade Federal do Paraná a gente tem já um curso nesse nível no Brasil que antes esses cursos só existiam na Europa esse curso nível superior de luthieria e o curso técnico profissionalizante em Tatuí em São Paulo já tem alguns anos que tem esses dois cursos que são cursos voltados exclusivamente para luthieria então ensina as pessoas a fazer instrumento desde de violão até violino então são duas escolas dois espaços de diálogo para quem gosta de luthieria quer se aprimorar em luthieria e tem também algumas pessoas que são luthier com experiência que é o meu caso que se disponibilizam a ensinar a luthieria aqui na Rabeca Supercussão mesmo aqui a gente é uma escola de oficina escola de luthieria eu costumo dizer porque aqui além de eu fazer os instrumentos volta e meia eu ministro os cursos através de de incentivo a cultura ensinando as pessoas a fazer rabeca ensinando as pessoas a fazer pandeiro eu não trouxe nem pandeiro para mostrar para vocês eu estou com eles desmontados ensina a fazer pandeiro ensina a fazer o cavaquinho ensina a fazer a viola caipira ensina a fazer alfaia caixa de folia diversos tipos de instrumentos esses que eu venho aprendendo ao longo desses meus 20 anos de profissão então e dessa forma encontra-se também outros com essa disponibilidade mas não são muitos não são muitos tem luthier que não gosta de ensinar tem muitos e isso é a maioria maioria não gosta de ensinar esse é um dos motivos pelos quais esses tipos de artes de ofício foram diminuindo hoje em dia tem cidade que você não encontra luthier na cidade tem cidade que não tem luthier tem cidade que você vai em cidade interior que você encontra se encontrar é um sapateiro você vê sapato que é uma coisa que todo mundo usa não é igual o instrumento musical sapato todo mundo precisa todo mundo usa tem cidade que às vezes você encontra um tem um você não encontra nenhum luthier luthier é raro mesmo aí é raro mesmo aí a maior parte das cidades aí você não tem luthier Goiânia mesmo é tinham aqui luthiers tem ainda né mas na época que eu cheguei aqui tinham assim um ou dois luthiers aqui na cidade que trabalhavam com violino exclusivamente com violino depois com o tempo foi surgindo os luthiers que trabalhavam com o concerto de violão instrumentos de corda assim com afinação temperada né e hoje em dia já temos temos grandes nomes aí temos nomes pessoas renomadas aí que constroem violão que constroem viola né além dos luthiers de violino que já tinha aqui pessoas renomadas também que pesquisar aí na internet vocês vão achar aí pessoas que estão até na Europa hoje em dia né pessoas bem capacitadas que constroem as convências musicais então essa essa como eu falei no começo da live de hoje essa essa estou me recordando a palavra agora autoridade vamos dizer assim autoridade no mercado esse reconhecimento no mercado pelo trabalho do thier isso iria adquirir com o tempo não adianta a pessoa pensar ah vou começar a fazer o instrumento hoje e aí já vou ficar famoso vou ser um cara conceituado procurado no mercado daqui um ano dois anos não é assim pode ter aqueles talentos assim aquela pessoa assim que desponta assim em toda área tem isso né recentemente desencarnou uma cantora aí e era um foi um dizer assim um cometa né chegou e começou já que pela história ela começou desde criança né mas quando ela entrou pro 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 se colocou na visibilidade ela despontou assim como uma das maiores cantoras aí com música sertaneja e tal e dentre ela tem um tanto de outras pessoas também né de outras áreas também que às vezes inicia um um estudo um 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 trabalho e loguinho ela ela desponta porque a pessoa já tem uma uma certa facilidade com aquilo né uma coisa da pessoa mesmo mas isso aí são a melhoria são casos raros a maior parte das pessoas é como diz aquele aquela 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 história né é a o esforço o esforço vence o talento porque às vezes a pessoa tem o talento mas não se esforça quando chega lá na frente ela ficou pra trás daquela pessoa que não tinha o talento mas se esforçava né acho que é isso eu ouvi esses dias falar um negócio assim e isso é uma realidade porque eu quando eu estudei música eu vi alguns professores falando relatando casos de estudantes que chegavam com talento e assim não era como ele já tinha o talento ele não se preocupava em estudar e aí o outro que não tinha o talento e que assim era esforçado buscar estudar chegou na hora do vamos ver e passou a frente do talentoso então isso é se aplica em todas as áreas todas as áreas a pessoa gosta principalmente isso é a coisa mais importante a pessoa gostar do que faz a pessoa quando ama aquilo que faz as coisas ficam mais fáceis e a pessoa se dedica sem sofrimento porque a gente fala esforço e às vezes a pessoa está sendo pensada que é que estamos falando de sofrimento relaciona o esforço com o sofrimento mas o esforço para quem está fazendo o que gosta ele é feito com prazer não é com sofrimento você pode reparar aí as coisas que você gosta de fazer às vezes uma pessoa que está olhando de fora acha que você está fazendo um esforço enorme para você é uma curtição está se divertindo a pessoa que surfista por exemplo o cara ali pula naquela água você vê aquelas mãos daquele tamanho o cara remando 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 e remando para chegar lá no fundo para pegar uma onda aí vem surfando aquela onda até próxima beira da água e volta e rema 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 o número o tempo que o pessoal fica em cima de uma prancha numa onda não dá um minuto não dá um minuto o tempo que ela fica remando para chegar lá no fundo para pegar essa onda dá de 5 a 10 minutos conforme o mar fora o tempo que ela fica sentada lá esperando a onda porque não chega lá no fundo já pega a onda às vezes o mar está cheio de gente tem que disputar com outras pessoas às vezes mesmo que não tenha ninguém o mar ele tem uma sequência um fluxo de onda então tem hora que vem umas ondas tem hora que para aí tem hora que vem tem hora que para então durante o dia se ele ficar o dia inteiro pegando onda ele pegou ali umas 10, 20 ondas no prazo de 4 horas esse outro resto de tempo a maior parte ele ficou remando e vai falar que é sofrimento para ele é um prazer para a pessoa que está fazendo aquilo porque está fazendo o que ama está fazendo o que gosta a maior parte dos esportes é assim o cara maratonista que corre lá os 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 são silvestres por exemplo eu mesmo não sou um cara que gosta muito de correr não se fosse para mim esse esforço para mim ia ser sofrimento mas para quem gosta de correr aquilo é um prazer ele sente aquela musculatura doendo o cansaço aquele ar difícil de respirar aquele calor suando para ele aquilo ali é um prazer para mim é sofrimento então o o o o o que a gente vai fazer na profissão luteria por exemplo às vezes a gente encontra umas dificuldades às vezes a gente encontra umas dificuldades eu com tanto tempo de 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 luteria eu às vezes encontro alguma dificuldade às vezes eu encontro dificuldade procuro um amigo às vezes que tem ali um um tá fazendo aquele trabalho mas ele não tem aquela dificuldade naquele serviço né e por que que eu faço isso porque eu não não encontro é alguém que me ensine que saiba que que um curso que possa fazer pra ter aquilo ali a maior parte das coisas que eu aprendi fazendo esses instrumentos foi de forma autônoma hoje em dia eu desenvolvi um método de ensinar as pessoas a fazer que ela não vai precisar enfrentar aquelas dificuldades que eu enfrentei no começo e que muitas das vezes me fizeram quase desistir eu não desisti exatamente por esse motivo que eu tô falando pra você porque eu gosto muito de fazer esse trabalho com madeira gosto de trabalhar de fazer instrumento musical então eu não desisti eu tive aquela dificuldade aí fiquei esperei não tinha pra quem eu perguntar na época isso foi lá em 2007 não tinha pra quem eu perguntar estou falando da rabeca tá quando eu comecei a fazer rabeca porque eu comecei a fazer instrumento de percussão como eu falei bem antes em 2000 em 1999 2000 e mas rabeca que aí não tinha pra quem eu perguntar aí nessa época já tinha já tínhamos a internet entrei na internet ia no google nada pesquisar na internet nada tinha nada de rabeca nada nem tem história da rabeca tinha ali uns trechinhos ali de uma coisinha aqui e outra lá tinha a pesquisa do eduardo gramani tava iniciando ele tava ali naquele trabalho ali ainda aí tinha o orkut nós criamos um canal eu e minha esposa criamos um canal no orkut pra de rabeca pra falar de rabeca pra conversar a respeito de rabeca porque não tinha nada nada hoje em dia eu sei entrar na internet e eu conto um monte de coisa tem orquestra da rabeca em São Paulo tem rabeca daqui rabeca dali aí durante essas pesquisas descobrimos um nome na revista Raízes Mestre Salustiano tinha uma entrevista do Mestre Salustiano na revista Raízes da época que ele foi secretário de cultura lá no Pernambuco aí ele como rabequeiro e tal falando de rabeca assim da cultura da rabeca né a inserção da rabeca lá no São Paulo Marinho no Pernambuco etc era essas informações que tinha então todas as dificuldades que eu encontrei na hora de fazer o instrumento eu tive que me virar fazer sozinho resolver sozinho e não foi fácil não foi fácil e ao longo do tempo com pesquisa com contato com outros rabequeiros o São Nelson eu trouxe ele aqui em curso que eu ministrei ensinando as pessoas a construir rabeca trouxe o São Nelson da rabeca pra ele falar pra ele mostrar como é que ele fazia trouxe o Dinda Salustiano o filho do Mestre Salustiano também pra explicar mostrar como é que ele fazia né conversando com o Luthier Luthier de violino aqui em Goiânia um dos maiores Luthiers de violino do Brasil hoje em dia ele tá em Portugal conversando com ele a respeito dos métodos dele de envelhezamento de colagem das laterais tudo então eu fui reunindo o material conhecimento de diversas pessoas pra chegar onde eu tô hoje em dia e aí através do tempo de ir ministrando esses cursos de rabeca eu desenvolvi uma metodologia própria de construção de instrumentos musicais construção de rabeca principalmente que é o meu carro-chefe eu faço os outros instrumentos mas pra atender assim um encomendo uma coisa ou outra mas a minha meu foco principal é a construção de rabeca que é o instrumento que me trouxe pra essa do tipo de luthieria que até então eu fazia instrumento de percussão né que é também uma área muito legal mas eu quando eu comecei a fazer rabeca é uma coisa que a gente cria um amor pelo instrumento que a rabeca é um instrumento assim muito especial todas as pessoas que fazem rabeca se vocês verem vocês assistirem as entrevistas estão lá no YouTube estão lá no YouTube as entrevistas que eu fiz com diversos rabequeiros que constroem rabeca aí no Brasil afora mesma coisa o instrumento eles fazem outros instrumentos também mas a rabeca ela tem uma coisa especial ela é diferente só fazendo só sabendo pra saber o que que é isso sabe é um instrumento assim que é um instrumento pequeno confortável quando você toca você toca numa posição confortável é tem um som maravilhoso e dá pra você tocar tanta coisa é uma coisa assim diferente sabe cria um laço pra gente e aí eu desenvolvi essa metodologia e aplico ela nos cursos que eu dou que é uma forma da pessoa aprender a luteiria fazendo o instrumento iniciando da rabeca inicia da rabeca pela facilidade que tem de fazer o instrumento então fazendo a rabeca a pessoa vai aprender a utilizar ferramentas vai aprender a utilizar vernizes vai aprender a reconhecer madeiras que tipo de madeira qualquer tipo de madeira melhor pra cada instrumento vai aprender a vender esses instrumentos no mercado vai já vai contar com todo esse know-how que eu adquiri ao longo de 20 anos tem os cursos que eu venho ministrando hoje em dia são várias pessoas que passaram por aqui e daqui seguiram o seu próprio caminho fazendo seus instrumentos vendendo montando blog na internet página no instagram mercado livre e é isso aí então é isso pessoal eu deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma pergunta ah tá não tem pergunta não então é isso a nossa live de hoje foi eu quis falar um pouco a respeito das vantagens de ser luthier né vantagem que a gente encontra na vida essa coisa maravilhosa que é a gente ser autônomo e a gente poder conviver com a nossa família porque o tempo passa e os filhos crescem e aí depois aquele tempo que eles eram bebezinhos não volta mais isso aí não tem dinheiro no mundo que pague e se a gente se entrega a esse sistema que tá implantado no mundo e transforma as pessoas em verdadeiros zumbis dentro das indústrias dentro das fábricas dentro das empresas que a pessoa não tem nem tempo de respirar e agora com as reformas que eles estão fazendo aí estão escravizando mais ainda o povo então assim e ainda distribui distribui o pensamento na sociedade de que viver a gente vive pra trabalhar que na verdade é o oposto a gente trabalha pra viver a gente precisa viver a gente trabalha pra quê? pra gente sustentar as nossas despesas né a nossa família a gente não vive pra trabalhar né então a gente tem que pesar as coisas na nossa vida pra quando chegar mais lá na frente a gente não fala passou minha vida não vi meus filhos crescer passou minha vida fiquei aqui na frente desse computador a vida todinha não vi nem o sol nascer nem o sol se pôr né então é isso tá esse é o convite que eu faço pra você que assiste essas lives e você que por um caso aí tava procurando alguma coisa encontrou essa live aí que vai ficar gravada no youtube e talvez eu recorte alguns pedaços dela e deixe também disponibilize aí no instagram e eu desejo a todos aí que possamos ser cada dia mais prósperos e felizes naquilo que a gente tá fazendo que a gente possa ter mais esse sentimento de de estar presente presente mesmo na vida das pessoas que estão mais próximas da gente tá um grande abraço a todos e até quinta-feira quem quiser quinta-feira tem um papo de luthier eu vou falar a verdade pra vocês eu ainda não tenho um nome ainda procurei com uma pessoa com outras pessoas com as datas meio limitadas mas vamos ver se eu arrumo alguém pra pra gente conversar na quinta-feira vocês conhecerem também um pouco do trabalho desses luthiers que temos no Brasil lá fora como é que eles estão trabalhando tá um grande abraço aí e até quinta se Deus quiser